É isso aí rapaziada que acompanha o trabalho em emersonbrasamusic.com.br Sua loja de instrumentos musicais, hein? Que tem alguns instrumentos usados aqui e novos também, a pronta entrega, instrumentos de cordas, beleza? E tem novos lá no site também, que você pode estar comprando de outras marcas também Esse aqui é o que eu tenho disponível de momento E também tem outros no site, também disponível se você não gostar nenhum desses aqui Beleza rapaziada? Meu site é emersonbrasamusic.com.br WhatsApp 11-9472-82488 Tá fazendo um videozinho aqui rapidinho Falar de alguns instrumentos aqui, começar com o violão aqui Beleza? Violão usado esse aqui, ó De Jorge, o antigão Beleza? Tá faltando a corda aqui, falta colocar a corda Esse instrumento usado aqui pra você estar comprando, beleza rapaziada? Outro instrumento aqui também, ó Captação ativa com afinador Marca serena Captação boa, tá aqui a captação Deixa eu mostrar aqui pra vocês aqui, ó Captação boa desse instrumento Já tem um vídeo gravado de todos os instrumentos no YouTube lá Beleza? Segue meu canal do YouTube Esse violão aqui também, ó Mais de 50 anos esse violão aqui, ó Tranquilo, né? Esse violão aqui, Giannini, antigão Beleza? Cavaquinho de Castro Maciço, a pronta entrega Em faia Beleza? Cavaquinho aqui Muito bom esse cavaquinho preto aqui, ó Baratinho da Marquês Beleza? Bem macio de torrer esse cavaco Dá o time legal Você que tá aprendendo Cavaquinho de oito cordas aqui, ó Afinação de bandolim Ou afinação de cavaquinho Esse aqui tá ativo já Beleza? Cavaquinho Rosine Usado Esse aqui é usado Também tem o novo Lá no site lá também Baratinho esse cavaco aqui Tá faltando captação Cavaquinho maciço aqui Esse aqui é o roxinho maciço Pra você tá comprando Barato esse cavaco também aqui Maciço Beleza? Outro cavaquinho maciço Em Jacarandá também Esse aqui, ó Maciço em Jacarandá Pra você comprar Cavaquinho Carlinhos Lutieiro Usado também Esse aqui, ó Maciço também Em buia Braço foi alterado aqui Banjo RMV usado também Pessoal já conhece aí Banjo RMV Banjo baratinho aqui, ó Quatrocentos E aí esse banjão aqui Bonitão aqui, ó Em marfim Vou ter em marfim O pau-ferro por encomenda E outro banjo RMV também Beleza, rapaziada? Meu WhatsApp é Onze Nove Quatro Sete Dois Oito Dois Quatro Oito Oito Valeu, valeu Boa